Música Bem gente, me encontro aqui na Casa Bernardi, aqui na Cidade de Jardim, Belzonte e na Mostra 3Chic 2018, o evento completo para o seu casamento que é fantástico, mais uma assinatura do Fábio e Paulo para você acho que melhor que eu falar é mostrar, vamos lá, roda a BT Música 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 Então, a Mostra 3Chic está na sua segunda edição num conceito realmente do encantar para poder agregar o valor que as empresas têm hoje no mercado porque o perfil dos noivos, hoje ele tem interferido diretamente na contratação dos fornecedores antigamente o casamento era uma ação muito mais, um evento muito mais realizado pelo sonho dos pais da noiva e hoje não, é bem do casal então os fornecedores hoje eles vieram bem preparados para isso e que a gente está conseguindo encantar uma mostra com bons profissionais do mesmo segmento, sabe, mas uma proposta de encantamento pelos seus diferenciais então é isso que a gente tem conseguido e o evento está tão bonito, está tão gostoso junto com o Juliano da Ambiente Eventos que está aqui conosco hoje patrocinando o evento com os móveis mais lindos, um conceito borrou que está aqui com a gente, a gente só tem a agradecer e a gente só tem a agradecer Ambiente Eventos é uma empresa essencialmente paulista desde 2008 alugando móveis para casamentos do Brasil inteiro e agora desde 2017 nós viemos para BH trazer o nosso borrou chique, rústico sofisticado e nada melhor, está em BH através do Trashique que é o evento que mais entra em acordo com o conceito e com os valores do ambiente que é o alto padrão com muita beleza e muita sofisticação e muito bem, muito bom Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri